Nós não sofremos do choque de nossas experiências, chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. A Coragem de Não Agradar. Este livro que realça a psicologia de Alfred Adler, a psicologia para os corajosos, mostra que tantas vezes nós nos apegamos a uma questão do passado, a um trauma, a uma decepção, a esta criança ferida, a carícia excessiva à criança ferida, justamente porque não queremos prosseguir. Então, tende a ser tantas vezes esta ligação uma desculpa para o prosseguimento, para o progresso. Vale considerarmos também esta ideia. Vale considerarmos esta ideia. E, mesmo que haja dificuldade para transformar-nos, porque às vezes a imagem, as situações, as lembranças, as dificuldades vividas, são tão presentes para nós, mesmo que haja então esta situação, vamos reconhecer? Há sempre a possibilidade de nos transformarmos. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser feliz também. Legenda Adriana Zanotto